Salve, salve, rapaziada que acompanha nós aí pelas redes sociais aí, ó Meu muito bom dia aí, vamos ali pra mais um trabalho aí, né galerinha? Seu Jesus possa estar presente na nossa vida e tudo vai dar certo, né galerinha? Vamos ali buscar 20 bezerros ali pra um cliente ali Depois mais tarde talvez buscar um boi e umas vacas ali, beleza? No mais nós vamos falando aí, eu vou reportando, vou mostrando o que foi mais interessante aí E vamos interagindo com nós aí, tiver gostando dos vídeos já deixa aquele likezão aí Comenta, compartilha, inscreve no canal Seja muito bem-vindo aí, beleza? Vamos que vamos, tudo de bom Feriadão só iniciando aí, nós vamos errar lá Vamos que vamos, tudo de bom Salve, salve, rapaziada que acompanha nós de Brasileiros sociais Vamos puxar uma ungada ali, né galerinha? Mas o trabalho que o Senhor Jesus possa estar presente aí, tudo vai dar certo, né galerinha? Vamos pegar 20 bezerrinhas ali e levar na outra fazenda, galera Depois vamos pegar 4 convívia, num 4 lá e trazer aqui, pra cá Beleza? Se for gostar dos vídeos já comenta aí, compartilha, deixa o seu like aí, ó Dá aquela curta pra nós ali, vamos entrar aqui pra nós aí É o que eu sempre digo aí, né galerinha? Juntos somos mais fortes E juntos somos mais fortes Devagarinho, né mancinha, ó Morinha, nós tá ali pra embarcar o gado ali Feriadão hoje aí começando, hein né galerinha? Todo mundo com responsabilidade aí, hein galera? Vamos zelar do bem mais precioso que nós temos aí, ó a vida, galera Essa vida é única, é só uma Beleza, galera? Mais pra frente eu repote mais um pouquinho pra vocês aí E vou experimentando aí pra vocês Dá aquela força pra nós aí, galera Se puder ver os vídeos mais um pouquinho aí, ó Eu agradeço aí, hein Vai bater essa meta aí desse mês aí, nessas horas aí Pega daí, devagarzinho, querendo umas riotinhas aqui Daqui a pouco nós estamos ali Eu acho que vai dar duas viagens Porque não vai caber os vintes pro Zerim Tudo numa viagem, pra não machucar, né galera? Pra que na rádio não vamos dar duas viagens pro Zerim E voltar E ir lá pegar quatro urinas e trazer pra trás Deixa o seu likezão No vídeo pra fortalecer o canal aí, ó Já comenta aí de onde vocês estão vendo o vídeo aí E já deixa aquela força pra nós aí Interagindo com nós aí, galerinha Já passamos de 3.200 e 1 em 1, hein Só tem que agradecer a cada um de vocês aí Você que não é um espírita do canal Seja muito bem, hein Vai ser um prazer ter você aqui como inscrito Beleza, moçadinha? Mais pra frente lá Hoje eu reporto mais um pouquinho pra vocês aí Eu mostro um pouquinho Tá chegando aí na fazenda pra embarcar o Zerim Com certeza vai dar 12 reais Porque o do Zerim deve ser grandinho Igual que a 20 é pra eu machucar, né galera? Beleza? Vamos que vamos aí Checa ali pra embarcar o Zerim aí, ó Depois dessa baixada aqui É um parquinho aí embaixo, uma correnta Checa lá pra fazer pra embarcar aí Parece pra levar o Zerim pra uma vez Aí não é problema demais, né galera? Pra apertar tem muito difícil de fazer hoje aí, ó Demorou demais aqui Isso aqui ia ser cedo Mas o gato escapulido Normal, né galera? É normal O gato escapulido igual, isso é normal A gente chega com o gato tem que ter paciência Tem que ficar tranquilo É igual eu falo, não adianta querer correria Não adianta, não funciona, galera É tranquilo Vamos fazer a corvinha aqui Tem um corvinho Já começa a subir aí Já vai tá chegando a fazenda aí Pra embarcar o gato aí Marcar o gato aqui Vamos Deus abençoar Depois de não viajar é bom Se não der o negócio aqui com os correntes, né galera? Você dá duas viajar Três, quatro, cinco Porque é mais pra o gato Beleza? Embarcar ali Eu mostro pra vocês lá Chega ali Na canhota aqui Que é o gato Tá Aí Começando a embarcar aí, galera Se você quiser tudo brabo Tô tocando lá Que poeirão lá, galera Dentro do curral Ver se vem tudo uma vez agora Aí Tá vindo aí, galera Não veio Voltou de novo Agora vai, galera Arrocha aqui, ó Acho que não vai tudo não, galera Eles é grande Toca esse aqui da frente O macho aqui grandão Que ele vai Agora vai Agora vai Fica na porta Não deixa isso aí, não, galera E aí Obrigado, Stoes Vai 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 Gazinho vai embarcando aí, galera Gazinho vai organizando aí Sempre tem uns mais bravos Que embarca bom Já tem uns mais Mancinho Que é mais ruim de embarca É isso Vamos passar esse daí Vamos passar esse daí pra frente Vem mais aí, galera Vamos lá Mais dois aí Tá vindo aí Mais aí Vem até ali e rola Embarcar bezerra não é fácil, galera Tem que ter paciência É o que eu falo aí Não adianta querer ir com doidura Porque Não adianta Falar com poeirão dentro do curral, galera E o Zé Brabo Tem mais isso, né Aí, galera Tá vindo aí, ó Sai Ai É, galera Em dos 20 Embarcou 12 Quebrou a cerca, parece que eu puliu oito Vamos lá embora com esses aqui mesmo O gado é bravo Vou deixar a Eslada fazendo lá e já vou Celerar pra lá, buscar outro gado ali O gado ainda vai me organizando, vai dar certo no final Esse gado é um lugarzinho de acordo Vamos ficar com doido, porque eu falo Chegou, o gado já escapuliu Quebrou a tábua lá, o que adianta? Com correria Dá um carnafa, ainda vai arrumar um poeirão Galera, meu de Deus O gado é chupro, galera O gado é chupro O gado é bruto, não adianta Vem com doidura, com correria E vem tranquilo e sossegado O que der tudo certinho Vamos organizar a pausa Mas não der paciência, né? Tem que fechar o resto lá Quando eu volto aqui, pega o resto lá Não dá nada não O importante é levar o gado do cliente certinho E deixar no lugar certo Beleza? Mas pra frente, mostra mais um boquinho Sei lá É, velho Tragar a gente maciota aqui Saiam por dentro aqui Fazendo é logo ali Eu não quis voltar lá na rua Ele foi voltar aqui Foi bem bom pra lá pra pegar Os oito foram pra trás lá Os oito pra trás que escapuliu Também acho que não ia caber tudo também Leitoso aqui Já bem cheio Vamos deixar esses todos Errinho ali Vamos pegar as quatro novidas E levar lá na fazenda Que o rapaz tá esperando lá Se der conta pra achar aqui Mas se torna a elencar aí Porque é que não der conta Vamos ver como é que faz Nada controladinha Tá, tá olhando Agora controladinha Fura 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 Mais pra frente Dá um reporte Mostra um pouquinho Pra vocês aí Gostando dos vídeos Já comenta aí Compartilha Deixa o seu likezão E dá aquela coisinha Pra nós Vamos interagir Com nós Eu vou sempre te guiar Juntos somos Mais forte Somos mais forte mesmo Entendeu, galera? Vamos que vamos aí Só uma alegria E a galera Chegando no Ribeirão Começar a fonte aí Do Ribeirão Tá chegando a fazer Pra se carregar o gado aqui Vai voltar lá Pra pegar o ré do gado Que escapulita Mas primeiro eu vou ali Buscar as quatro riris Do rapaz que tá fechado ali já Depois eu voltar aqui E finalizar o sorriso aqui Um corrinho fortinho aqui Olha a hora Ai, galerinha Achei que tá indo De quando deu Bota, galera Passei com o emenda Ali agora É, as áreas voltaram E faz até tipo Beleza, mas quando chegarem pra descer o gado Descer a primeira viagem Vai 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 Descer um desce tudo Deixa eu ver Vai virar Vai 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 descer. Vai. Vai. Até pra descer tá custoso, moçada. Devagar, devagar, devagar pra não machucar. Vai. Agora vai, galera. Devagarzinho, devagarzinho pra não machucar. Vai, toca aqui, ó, esse daqui, ó, o da porteira, aí, 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 isso, anda, rapaz, aí, aí, pode abrir aí, aí, desce aí, aí, ô, trem envenenado, aí, aí, devagar, ô, trem descontrolado, galera, ô, aí, ó, Tá entregue aí a primeira viagem, agora nós vamos ver o que vai fazer, vai voltar, fechar lá, vou ali pegar as quatro no Vila, depois ver como é que nós faz aí, tá entregue a primeira viagem aí, ó, é, galerinho, não tem jeito, vai esperar fechar lá pra nós voltar lá, pegar o resto do gado, eu combinei um preso lá, eu dancei nessa história, aí, o gado escaponista, mas tá bom, isso mesmo, faz parte, né, galera, agora, vou ali, pegar um, Vou pegar um gado ali, ali, pertinho, ali, O herói embora também. Daqui a pouco, aí, nós tá lá, no casinho, vou mostrando vocês o passapasso, beleza? Gostando dos vídeos, já deixo que as likezão, aí, pra fortalecer o canal, interagindo com nós, você não liga aí, já, galera, juntos, somos mais forte. Beleza? Vamos que vamos, vamos, vamos. É, galerinho, ó, mamãe, pega as quatro no Vila, né, com o rapaz, então, aqui. O gado embarcar, virar pra trás, aí. Vocês vão conseguir fechar o bisneio lá, pra nós buscar. Vamos, 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 vamos Aqui é pertinho, mas vai ligado, se o galho está fechado, apertar que eu estou passando aqui perto, é não buscar escravo lá, acho que é quatro milho que vai. É isso aí. Aí galera, enxerga os novidos, vamos escurrar um aí. Parece que o galho já está fechadinho, rapaz, meu negócio está arrumadinho, está arrumadinho, rapidinho na embarca aí, não era certo, era para trás aí. Passar aqui, galera, tem que escurrar daqui. Tem que ser inquérito, não passa por cima, não levam. Vamos embarcar nesse embarcado aí, vamos embarcar lá uma matina, vou parar por aqui, organizar os trenquinhos, mostra o marcado, sei lá. Beleza, galerinha? Vai isso daí galera, vai só, vai no vídeo, vai só, vira, vira, vira aqui só. Vai, 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 surfasta um pouquinho, acho que é melhor, é, vai. Sai titio, ai sou, ai titio, ai vamos, 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 ai vai, 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 vai titio, ai vamos, 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 vamos. Embarcando? Embarcando aí galera, embarcadinho, só viajar galera, graças a Deus. É galera, embarcadinho, só mais embora solta esse viajado lá, que deu certo, graças a Deus, deu certo embarcar tudo certinho. Aí, daqui a pouco, está chegando, rapaz, descarrega essa viagem. Vai lá, eu vou mostrando pra vocês ali, vamos levar pertinho, beleza galera? É gostando dos vídeos, já deixa aquele likezão pra fortalecer o canal aí ó, que tá agindo com nós aí, vamos dando aquela força que eu sempre diria aí né galera? Juntos somos mais fortes aí, juntos somos mais fortes deles galera, sem dúvida nenhuma. Juntos somos mais fortes aí, vamos lá. Juntos somos mais fortes aí, vamos lá. Já havia que é ruim que passava aqui. É torto. Mas olha aqui também é bem ruim, chega estrada. Mais pra frente Dar um recorte mais um pouquinho Vamos pra ele É, moça Na verdade ele é muito grande aqui E ali solta essas quatro velhinhas E tá de boa Parece que não vai dar certo Fechar o dado hoje lá Aí não vai fazer o serviço aqui mesmo Mas tá bom, né? O importante é que deu certo aí Organizamos Beleza? Vamos que vamos Olha o poeirão, galera Olha o poeirão aí, ó Olha o poeirão, galera Olha o poeirão, galera Chegar aqui na Avenida Travessar lá do outro lado Travessar a cidade lá do outro lado E soltar o gajo no passo Só quando passar a ponteira lá Quanto soltar o gajo Tá sem pique, né, galera Tá bem, tranquilo Tá bem, tá certo Detaipura A gente correria Amanhã nós vamos fazer um serviço Lá perto Quando eu tô pegando o gajo Se eu organizar Eu vou fazer o seminário Eu vou pegar o gajo E 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 eu vou acabar de fazer o gajo E eu fiz esse capo rio Mas mesmo assim, galera Combinado é caso, né? O fogão está lá Para o seu trocar Dá para ter um larinho Que ficou bom Deu uma olhada Um pouco mais para frente Vamos nos com um pedacinho A gente acordou um pouquinho Desquisei Pega o elefante Vamos atravessar a cidade aqui Voltado ali Soltar o carro Mas Tudo é bom Quatro bilhões A gente não tem Que demorna Desar, 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 desar Mais para frente Olha o repórter Mais um pouquinho Mostra um pouquinho É, moça Eu não vou deixar de filmar Esse pedacinho Eu gosto desse pedacinho Aqui Eu acho bonito Esse pedacinho Que fresco Chegando a fazenda Também para descarregar O gajo Engraças a Deus Eu falei só em serviço Que eu vou parar por aqui Também, galerinha Porque hoje é feriado Tem mais gente que fazer Mas não vou fazer Só esses dois serviços Porque eu já tinha combinado Eu tinha esquecido Que hoje era Corpus 3 Mas a gente tem que ter Um pouco de respeito Também, né, galera O que mais que está trabalhando Aqui A gente precisa Não é com falta de respeito Mas não Deixar para amanhã Então nós faz mais serviços Se o cliente puder esperar Para amanhã Ou depois Não é quase Se não puder Paciência, né, galera Porque Eu particularmente Eu não gosto de trabalhar De ação Eu combinei Esses dois serviços Aqui Depois que eu fui Lembrar Que era feriado Mas já tinha combinado O cliente tinha fechado o gado Para não ficar ruim, né Eu peguei Fuma Mas não gosto de trabalhar De ação De jeito que mandei não É só esse serviço Aqui Guardar o caminhão Ficar tranquilo Desde casa Agora, para tarde É isso aí Beleza? Chegando ali Para descarregar o gado Para descarregar o gado É forte Bom cadacinho Será um gosto Tá, beleza? Vinha gostando dos vídeos Já comenta aí Compartilha Deixa o seu like Dá aquela força Para nós Que eu sempre digo Juntos somos mais fortes Somos mais fortes Beleza? Vamos pelando aí Vem 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 Abri a porteira Do meio primeiro, galera Eu não gosto de abrir a porteira Do meio primeiro O gado passou Eu estou para lá É isso Vem 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 Olha o gado lá Vem 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 Agora vem 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 Trembão no mundo Vem 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 Entrega mais um Galera Esse foi mais um vídeo Para o canal Se estiver gostando Comenta Compartilha Deixa seu like Juntos Juntos somos mais fortes Mais um Graças a Deus Está entrega o gado Veja